Música Na madrugada deste sábado, dia 20 de abril de 2024, aqui em Lagoa da Prata, foi registrado mais um crime, próximo aqui da Praça dos Trabalhadores, aqui na Rua Pernambuco, à altura do número 1.200, aproximadamente. Segundo informações de testemunhas, um homem efetuou quatro disparos contra um outro rapaz que havia saído de um dos estabelecimentos comerciais, aqui nessa região, que é bem conhecida pelo seu movimento noturno de bares e restaurantes. Ainda de acordo com informações, uma outra pessoa, uma mulher, teria sido atingida por um dos disparos, mas ela não teria qualquer relação com essa suposta situação de desentendimento entre os dois envolvidos. O autor, logo após efetuar os disparos, ainda teria atropelado a vítima com seu automóvel, que chegou a ser abandonado a cerca de 100 metros do local do crime, por ter apresentado problemas mecânicos. Nós entramos em contato com a polícia militar, que informou que está em rastreamento para localizar o autor deste crime. Então, logo a gente tem mais informações, a gente volta a trazer aqui para vocês. Júnior Nogueira, para a TV Lagoa. Júnior Nogueira, para a TV Lagoa. Transcrição e Legendas Pedro Negri